Amigos internautas do site Iguatú.net, tarde de sexta-feira, 13, assustadora O desse ônibus que fazia a linha Jucais Iguatú, placa BXH 7458 São Paulo Pertence a essa empresa de turismo aqui Foi trancado por uma D20, a informação que chegou pra gente Desceu essa ribanceira aqui, ó Ele vinha nessa estrada Desceu aqui e olha a situação que ficou o ônibus Complicada a situação A informação que chega é que o motorista sofreu um forte corte na testa E que foi socorrido para o hospital regional de Iguatú Passageiros, nenhum ficou ferido O ônibus agora está de pé, mas ele ficou deitado Populares foram que ergueram o ônibus Na tarde desta sexta-feira, 13 Que está assustando o município de Iguatú Com a imagem de Alex Santana para o site Iguatú.net Onde tem mais informação para formar a sua opinião Estão aqui você me ajudando a pegar Um beijo que ficou deitado E um beijo que ficou muito bom Todos os amigos que eu tenho compartido Então eu estou aqui